Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola. O Isael tem informações pra gente sobre estelionato. Isael Espíndola, mais uma vez, bom dia pra você. Conta pra gente essa história aí, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quinta-feira. Pois é, Ana. Depois de um tempo sem aparecer por aqui pra falar desses golpes virtuais, aconteceu novamente aqui em Três Lagoas, e a vítima, uma mulher, que perdeu R$ 2.435,25. Ela baixou o aplicativo de um banco digital, que tá muito na moda agora, esses bancos digitais, que você baixa o aplicativo no seu celular, e assim que fez o download desse banco digital, ela começou a entrar em contato com um suposto atendente via WhatsApp, coisa que não existe no caso do banco virtual. Bom, o atendente, né, o suposto atendente, ofereceu a ela aí um empréstimo de R$ 8.000. Ela prontamente aceitou o empréstimo de R$ 8.000, mas, pra que ela pudesse aproveitar aí o empréstimo, ela teria que depositar um dinheiro no banco. Bom, ela fez vários depósitos, e todos os depósitos não eram em nome do banco, né, do CNPJ, E sim, de uma outra pessoa, ela nem se atentou a isso. Ela ainda continuava aguardando aí esse empréstimo, horas depois, ela descobriu que havia caído em um golpe. Ou seja, a falta de atenção fez com que ela tivesse um prejuízo de mais de R$ 2.400. Ela registrou o caso na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aqui de Três Lagoas, a DEPAC. Fica o alerta, porque esses bancos digitais não têm o atendimento via WhatsApp, e sim pelo próprio aplicativo. E outra, quem é que vai oferecer o empréstimo pedindo dinheiro pra você? Não existe. Ou o banco te oferece o empréstimo sem te cobrar nada, ou, no caso contrário, é golpe. Então, fique atento. Ana, volto com você.